Anitta Maconheira, vai, acha o que tu quiser, ô, pedaço de... Eu sou super a favor da legalização das drogas. É isso aí, Lula. Vou te dar o maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. Agora que eu tô com a Anitta me apoiando, eu tô... Olá, amigos. Salva Maria. Hoje nós vamos tratar de uma reflexão única da grande referência da esquerda brasileira, a cantora Anitta. Anitta é uma influencer que já tem 63 milhões de seguidores no Instagram e o Google me disse que ela é muito conhecida por músicas como Vai Malandra, Show das Poderosas e Essa Mina é Louca. Se o vereador faz as leis pro município, assim como o deputado estadual pro Estado, se eu entendo certo, por que então não seria um deputado municipal? Com essa qualidade toda, eu não me surpreenderia se ela fosse chamada a ocupar alguma cadeira na Academia Brasileira de Letras, se tornando uma imortal como Gilberto Gil e Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro assumiu a cadeira 17 da ABL. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto. A atriz sucede o acadêmico e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. A cantora é tema do nosso vídeo porque ela acabou de lacrar mais uma vez nas redes sociais. Cada um com seu direito, entendeu? A mulher quer abortar, aborta. Defendendo a legalização da maconha e de todas as demais drogas. Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha. Além de pedir apoio para essa causa ao seu candidato favorito, o ex-presidiário Lula da Silva. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou estar te dando o maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. Mas será que o Lula vai realmente atender ao pedido de Anitta e aliviar o combate às drogas no Brasil? Agora que eu estou com a Anitta me apoiando, eu estou... A analista política Anitta não parece medir as consequências de uma vitória da esquerda nessas eleições. Há um apoio explícito e é facilmente verificável isso porque são fontes primárias do Lula apoiando as Farc, apoiando narcoditaduras, apoiando Hugo Chávez, ditadura na Angola. Então a gente está falando aqui de um partido que não é que se envolve apenas com o TCC, mas ele se envolve também com o terrorismo. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas da periferia porque é encontrada com um baseado, é preso e fica dois anos sem ter alguém pra ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? E os argumentos apresentados pela cantora para defender a legalização das drogas são bem conhecidos nessa lacrosfera. A gente acredita que existe uma solução pra tudo isso, um presente que Deus deu à humanidade como resposta pra quase todos os males que nos afligem. E esse presente é a maconha. Ela sugere que a legalização não impactaria no consumo e que precisamos de empresas legalizadas que vendam maconha e paguem impostos. Ora, a excelsa doutora da esquerda deve ter esquecido que a legalização da maconha aumentaria o total de usuários por três motivos. Em primeiro lugar, a legalização diminui a percepção de risco do consumo, passando para a sociedade uma mensagem de que a maconha seria uma substância inofensiva. Em segundo, ela aumenta a facilidade de obter a droga. Afinal, a classe média vai poder adquirir produtos com o princípio ativo da maconha, que se chama THC, em lojas caras nos principais pontos da cidade. Tanto é assim que o estado norte-americano do Colorado já possui mais de mil lojas que vendem cannabis, contra apenas 200 franquias do McDonald's. A gente está numa loja de maconha. Ó, quanta coisa. Quanto que é isso aqui? 100 dólares. Aqui, ó, galera. Tem umas balinhas aqui de maconha. Olha quantos tipos. Não sei lá qual que é a diferença delas, mas tem várias balinhas, ó. Gummy's. Dizem que é forte pra caramba, velho. Que é bem concentrado, tá ligado? E se você come uma assim, já fica maluco. Por fim, a legalização ainda pode diminuir o preço da maconha. E como tudo que fica mais barato acaba vendendo mais, nós teríamos um aumento nas vendas da substância. A diferença no total de usuários entre uma nação que proíbe a venda e uma que capitulou ao modo da Anitta é sempre significativa. O próprio World Drug Reports da ONU mostra que apenas 2,5% dos brasileiros com mais de 15 anos relataram ter consumido maconha no último ano. O uruguai do esquerdista Pepe Mujica legalizou a maconha em 2013 e a proporção de usuários já aumentou para espantosos 14,6% da população. Quanto à sugestão de que a legalização da maconha acabaria com o tráfico, ela é ainda mais irracional. Hoje a droga representa uma pequena parcela dos lucros de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, que de tão sofisticadas já se tornaram verdadeiros estados paralelos com múltiplos negócios ilícitos. Sem falar que o preço da maconha ofertada pelos traficantes brasileiros já é bem competitivo. De tal forma que a legalização resultaria em um aumento abrupto do consumo da cannabis de forma prensada em todo o país, concomitante com a criação de lojas gourmets de alta potência para a alegria de intelectuais de esquerda em todo o país. Que Deus livre os nossos jovens da ideologização esquerdista e do mundo das drogas. E que viva Cristo Rei! Legenda Adriana Zanotto